Aleluia, 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 Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens E compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador Que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens E compra aquela pérola Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Santo é o Senhor Nosso Deus Nosso Deus Nosso Deus Santo é O Senhor Nosso Deus Nosso Deus Paz e bem Maravilha Nossa Mãe do Céu Quando o Senhor se encanta por nós E quando nós nos encantamos por Deus O nosso rosto resplandece Nós fomos criados para que a glória de Deus Nos pousasse sobre o nosso rosto Deus é tão maravilhoso Que Ele não reserva nada para si Ele tudo dá aos seus filhos e filhas Isso é coisa de Deus Coisa da santidade de Deus Moisés é um exemplo muito bonito Muito lúcido para nós todos Ele criou Intimidade ímpar com Deus Falava como a um amigo Rosto a rosto Era muito familiar Moisés trazia dentro as coisas de Deus Deus ama, gosta de todo mundo E Ele se empenha Para uma vida restaurada para todos Para uma vida digna para todos E Moisés fez assim Ele se apostou inteiro Nas palavras de Deus Que o enviou Ao perigoso Egito A falar com o faraó E a cuidar da vida do povo de Deus E Ele se empenhou E Ele levou o povo de Deus Saindo do Egito Pelo deserto Até a terra de Canaã E Ele não entrou Mas Ele fez todo esse processo E na medida que Ele foi Se empenhando com Deus Se comprometendo com Deus A glória de Deus Foi pousando sobre Ele O jeito de Deus Foi tendo espaço Na vida de Moisés O jeito de Deus Foi tendo espaço Na vida de Moisés Não é uma simples luz Que se via no rosto de Moisés É descrito assim Mas é o jeito de Deus Que podia ser lido Contemplado no rosto De Moisés E esse é o desejo de Deus Para todos nós A nossa beleza Ela fica de fato Visível E ela encanta Quando ela é divina Quando ela é humana Ela não é muito interessante Nós achamos que a beleza Quando ela é humana Ela é bonita É bonita nada A beleza é bonita Quando ela é divina Por isso que Deus gosta De olhar as rugas Não o rostinho Lisinho De quem tem 70 anos O que é isso? Parece que não fez nada Neste mundo Deus se entregou Se gastou Nós também temos Que nos entregar Gastar as nossas energias Os nossos dons Nossas possibilidades Que Deus nos deu Não devemos ter vergonha Jesus se entregou no Pai E Ele diz Pai Nas tuas mãos Entrega o meu Espírito E Ele se entregou Tinha mais nada nele Parece que nem sangue Não tinha como diz São João Umas gotinhas Um pouquinho de água Na hora que furaram o coração Tudo Ele deu Assim nós também Quando chegar a nossa Hora de ir para o céu Se nós ainda tiver Muita reserva Deus vai dizer Uai Você não está maduro não O que veio fazer aqui? Ainda tinha muito Para dar lá na terra Isto é Entrar Na luz de Deus E ter um rosto Translúcido O evangelho de hoje É um evangelho muito conhecido Quem busca Deus Deus não se esconde não Ele se faz encontrar Mas tem que procurar Temos que trabalhar Buscar Deus E quando a gente encontra Ele É como encontrar um tesouro Num campo A gente aposta tudo Nós Quantos de nós De modo muito particular Mas nós em geral Nós apostamos tudo em Jesus Sim Quanta coisa a gente mudou Na nossa vida Por causa da nossa fé E a fé Nos faz apostar tudo Nos faz mudar Se nós não tivéssemos fé Talvez nós viveríamos Totalmente diferente De um jeito Muito mais egoísta Não abrindo mão De nada Na nossa vida A fé A fé Que nos é dada Por graça de Deus E por cultivo Nós Quando nós encontramos O Senhor O Senhor Entra na nossa vida E Ele arruma A nossa casa Do modo dele Nós começamos A largar tantas coisas Para que Ele Ocupe o espaço maior Dentro da nossa casa É o tesouro Tudo muda E quando Nós encontramos Deus Nós somos capazes De na alegria Que nós vamos sentir De nos decidir Decidir Mudar Começar uma vida nova Por causa dele A partir dele E a partir da palavra Que Ele vai nos dizer São Francisco Foi assim Quando Ele encontrou O Senhor Quando Ele Entendeu A palavra do Senhor Que Ele escutou Tantas vezes Mas aquele dia Ele entendeu Ele compreendeu Caiu Era para Ele Ele mudou Ele não esperou Uma semana depois Para mudar Porque daqui a uma semana Eu não vou mais ter As mesmas forças Que eu tenho hoje Para mudar É agora Que eu tenho que me decidir Maria Santíssima Não disse para o anjo Gabriel Espera um pouquinho Deixa eu fazer uma novena Deixa eu rezar bastante Pensar Para ver se eu vou dizer sim Não, ela disse Eis aqui a serva do Senhor Logo em seguida Diz o texto Imediatamente Com pressa Ela foi Para as montanhas da Judéia Visitar quem? Isabel Quem é surpreendido Por Deus Ele se decide E vai Então São Francisco Foi um homem Que se decidia Ele era corajoso Coisa dos homens de Deus Por aqui também Tem gente corajosa Inventam cada coisa Até esse santuário Que misericórdia Eu não ia ter essa coragem Mas isso é coisa De pessoas Que se abrem para Deus Hoje nós celebramos O dia da porciúncula O dia do perdão De Assis O que aconteceu? Deixa eu colocar Um pequeno contexto Naqueles anos Ao redor de 1200 1215 1216 1215 Tinha o quarto Conselho de Latrão Então era uma época Do Papa Inocêncio III Muito poderoso Muito forte Mas um homem De muita luz De muita fé Muita fé Naqueles anos Assim as pregações O povo Assim estava Assim certo De que se não houvesse Conversão E uma entrega Total a Deus E quem sabe Uma graça Da parte da igreja O inferno Ia comer As pessoas iam para o inferno Tinha um medo muito grande De ir para o fogo Do inferno Se desenhava Assim Muito terrivelmente E de fato É terrível Então todo mundo Queria De alguma maneira Descobrir um modo De ser salvo E a igreja Naqueles anos Ela dizia Que as pessoas Poderiam receber O perdão Total Das suas culpas E das penas Cumprindo Algum Algumas orientações Que a igreja dava Cumprindo algumas ações Realizando algumas ações Essas ações Eram quais? Participar De uma cruzada Contra os muçulmanos Fazer uma Palmaria Para Jerusalém Que se chama Palmaria Porque certamente Se conquistava Palma do martírio Porque a morte Era quase certa Por causa dos ataques Dos inimigos Visitar especialmente O túmulo do Senhor Mas os demais lugares santos Fazer uma Romaria Que significa Padre Bruno Ir para Roma Ir para Roma Visitar o túmulo de São Pedro Ou Padre Márcio Fazer uma Peregrinação Peregrinação Era ir até O Santiago De Compostela Na Espanha Além disso Tinha mais uma Possibilidade Oferecer Grandes somas De dinheiro Para a igreja Ou propriedades Os pobres Estavam excluídos As crianças Estavam excluídas As mulheres Estavam excluídas E os idosos E as idosas Também Aí aconteceu o que? Este homem santo Chamado São Francisco Ele estava rezando Numa noite Lá na igrejinha Da Porciúncula Que ele tinha restaurado Que tinha o nome De Nossa Senhora Dos Anjos Era uma igrejinha Lá no meio do mato Lá naquela região Onde viviam os leprosos Uns 3, 4 quilômetros Longe de Assis Que São Francisco Restaurou Juntamente com a igreja De São Pedro E de São Damião Aí uma noite Ele lá recolhido Rezando Quieto Rezando Aí ele levantou os olhos Aí ele viu Sobre o altar Cristo Cristo Do lado de Cristo Maria Santíssima Rodeados por anjos E ele sentia Dentro de si Uma voz Muito forte E ele percebia Como nunca Que de fato O desejo De Deus Por isso que ele Enviou o seu filho Bendito Que se entregou Na cruz Por nós Que todos Fossem salvos São Francisco Não conseguia imaginar Que alguém Não fosse salvo Ele percebia O amor Que Deus tinha Por cada um Pelo fato Que nos criou E depois Deus mostrou Que ele nos ama Ele não quer perder Ninguém Ele contou Aquela história Do pastor Que perde uma ovelha Vai atrás E depois o filho Se entregou na cruz Por nós Para não perder ninguém Francisco vive Isso tão intenso E ele fica ali Rezando Que de fato Ninguém se perca Mas ele sabe Que é difícil Porque tem muita gente Que não tem como Cumprir aquelas condições Que a igreja pede Aí ele sente Dentro dele Aquele pulsar Forte de nosso senhor E ele suplica Nosso senhor Aí quando ele vê Aquela imagem Ele fala com nosso senhor Ele se arrisca Aquela igrejinha Se encheu de luz Bonita E ele fala Com nosso senhor Pedindo Que todos fossem salvos Que ele disse Senhor Dá-nos a graça De todos os que Entrarem aqui Nesta igrejinha Posso receber Essa indulgência Do perdão Total Das suas faltas Nosso senhor Olha para ele E diz Querido filho Você pede Coisas altíssimas Hein Maiores ainda Do que estas Vão ser dadas A você Durante a sua vida E depois da sua vida Como você não pede Nada para você Mas pede para os outros Eu vou te conceder isto Mas Tenha uma condição Vai falar E pede isto Para o meu vigário Aqui na terra O papa E naquelas Épocas Em 1216 O papa Estava em Peruja Que fica pertinho De Assis Porque ele era Cada pouco Ele era Enxotado de Roma Tinha perseguições Ao papa E o Inocencio Terceiro Já veio Para Peruja E o Inocencio Morreu lá E aí eles tiveram Que eleger o novo papa E isso foi feito em Peruja Aí foi eleito Nório Terceiro Aí São Francisco Imediatamente Chamou o Frei Maceu E os dois foram Até Peruja Chegaram lá Encontraram o papa Aí Francisco Explicou tudo Para o papa Tudo E ele falou Que foi nosso senhor Que mandou Aí o papa disse Tá bom Francisco Então nós vamos Te conceder Estas graças Que você está pedindo Em nome de nosso senhor Aí Francisco Feliz da vida Já estava indo embora Né E aí Eles continuaram a conversar Aí o papa Perguntou mais Francisco Tu queres isto Para quantos anos? Aí Francisco parou Santo Eu não estou pedindo anos Eu estou pedindo almas É por almas Aí o papa entendeu Ele não quer alguns anos Ele quer para sempre Aí o papa meio que concordou E Francisco já foi embora Ele sempre era meio rapidinho Já foi embora Quando estava saindo O papa ainda chamou ele Francisco Espera um pouco O que foi senhor papa? Francisco Tu não quer nenhum documento Escrito Nada Uma carta Diz Francisco As obras de Deus Não precisam estar escritas Elas acontecem Maria Santíssima É a carta Quem escreve É Jesus E as testemunhas São os anjos Aí ele foi embora Chegou em Assis Aí ele chamou Os sete bispos Daquela região O povo de Deus Ao redor dele Aí ele contou Tudo isso Para todo mundo Gritando Gritando forte Como era o jeito dele Meio que dançando Dizendo irmãos Irmãs Eu quero que todos vocês Vão para o céu E dali para frente No dia 2 de agosto Todos os anos Na porciúncula Sempre foi celebrado Esta graça Da indulgência Isso vale ainda Onde o dia 2 de agosto Até hoje Então é uma graça Vem parabenizar Jesus Cristo Canção nova play Assine já E aí E aí